Bom dia a todas e a todos, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, é um prazer estar com vocês nesta manhã numa agenda tão importante que é para falar sobre a violação do direito da pessoa idosa do transporte público do estado do Rio de Janeiro. Primeiramente eu vou compor a mesa aqui com as autoridades presentes que vão também nos ajudar palestrando. Então eu queria convidar para compor a mesa meu líder, meu amigo, deputado Luiz Paulo. Convidar também para compor a mesa o Birajara Filho, assessor jurídico da AG Trânsito. Queria convidar também para compor a mesa Maria de Fátima de Oliveira Virgínio, representando o DETRO. Para compor a mesa também queria convidar minha amiga Sandra Rabello de Frias, coordenadora de extensão do Núcleo de Envelhecimento Humano da UERJ. Núcleo de Envelhecimento Humano, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Membro titular da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos da Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todas as autoridades aqui presentes nessa mesa. Para dar início eu gostaria que todos ficassem de pé para a gente poder cantar o hino nacional. Agradeço a presença de todos os seus filhos. 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 Esta audiência pública tem como objetivo debatermos questões pertinentes à violação dos direitos da pessoa idosa nos transportes públicos, direitos que estão garantidos através do Estatuto da Pessoa Idosa. Portanto, há mais de 20 anos que nós temos os direitos garantidos, as leis para serem cumpridas, mas muitas delas não são cumpridas. Esta lei federal destina-se a regular os interesses e garantias da pessoa idosa, além de assegurar um transporte público de qualidade, visando proteger e dar prioridade a esse público. A Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa tem recebido muitas reclamações através do DISC Pessoa Idosa, onde muitas delas se referem a esse tema. Há de se pensar na implantação de uma política de fiscalização com diversas campanhas de conscientização popular, para que ocorra a real execução desse direito dos transportes públicos. E, no caso do descumprimento, que os infratores sejam devidamente punidos para, só assim, ser realmente garantida a efetividade e eficácia da avançada legislação brasileira em relação ao tema. Recentemente, semana passada, lançamos uma campanha educativa em parceria com o DETRO, com o título Não Fija Que Não Me Viu, Ser do Lugar. E esta será a primeira de várias campanhas que apoiaremos e que nossa comissão levará para outros municípios no meio de transporte público. Eu queria falar da minha alegria e honra de estar aqui com vocês. A comissão tem um DISC Idoso, onde recebe várias denúncias de violação dos direitos, a questão da violência física, de que a violência psicológica, a violência econômica, entre muitas, mas também estamos recebendo muitas denúncias em relação ao transporte público, a violação dos direitos da pessoa idosa em relação ao transporte público. Por isso, resolvemos fazer essa audiência pública específica para tratar do assunto do transporte público. Na semana passada, fizemos uma parceria com o DETRO e com a Secretaria Estadual de Transporte, onde iniciamos a campanha Não Fija Que Não Me Viu, Ser do Seu Lugar, onde vamos levar para todo o estado do Rio de Janeiro. Começando, fizemos na capital, e agora, dia 2 de setembro, vamos atender a região sul-fluminense, fazendo o lançamento da campanha em Volta Redonda, às 10 horas da manhã. Convidamos algumas pessoas importantes que conhecem do tema para palestrar, depois nós vamos abrir a palavra para todos que estão presentes, e tudo que a gente definir nessa audiência pública, a nossa comissão vai cobrar, vai acompanhar, e vai retornar a todos vocês. Esperamos que a nossa audiência pública tenha o êxito que a gente espera, para a gente poder melhorar a qualidade do transporte público no estado do Rio de Janeiro, principalmente para a população idosa. Eu queria agora passar a palavra para o primeiro palestrante, que é meu amigo, líder do meu partido, que conhece tudo de transporte público, o deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Munir. Primeiro, cumprimentar todas e todos, e cumprimentando o jovem deputado Munir, eu queria cumprimentar toda a mesa. Eu estava ontem em Brasília, cuidando de uma demanda de um concurso público, que até agora não se concretizou a chamada dos seus excedentes, que é o da Polícia Militar, concurso de 2014, estava lá com a deputada Marta Rocha, em audiência no STJ, e recebi um telefonema do deputado Munir, para, no dia de hoje, conversar um pouco com vocês, sobre um tema absolutamente relevante, que são as diversas deficiências do nosso sistema de transporte, principalmente em relação à pessoa idosa. E disse a ele que viria com o máximo prazer, mas que eu teria também reunião da Comissão de Constituição e Justiça às 11 horas. Eu sou um capricorniano, antigo, não é, americano? Nós chegamos na... Isso, a gente chega na hora, não é? Então, 10 horas eu estava aqui, conversando ali com um amigo sobre os tempos, que os pequenos clubes eram grandes, como o nosso América lá da Rua Campos Salles. Mas o convite do deputado Munir, muito me honra, primeiro que eu tenho 78 anos, sou um idoso absolutamente ativo, e tenho trazido aqui para debate um tema que é absolutamente relevante para o deputado Munir, que é a questão do etarismo, que perpassa tudo, não só o transporte. Mas também eu sou engenheiro civil e minha especialidade é transporte. Então, fiquei honrado com o convite para conversar um pouco com vocês e listei aqui quatro tópicos para a gente falar. Primeiro, do seu ponto de vista das deficiências, de acessibilidade e da falta de infraestrutura. Se você vai no metrô ou no trem, a falta de acessibilidade é notória. Porque, em geral, as escadas rolantes não estão funcionando e as escadas nem sempre têm as conservações devidas e não é o meio adequado. Porque está falando só no transporte, mas a acessibilidade também chega até o meio do transporte. O passeio público é todo esburacado, muitas vezes com raízes perpassando o passeio público. E, em algumas áreas da cidade, o passeio público também virou local de passeio da bicicleta e da moto elétrica. Eu, hoje, quando salto e vou atravessar a rua para a minha casa, não é na rua, não. Na calçada eu tenho que olhar para um lado ou para o outro. Porque, outro dia, quase fui atropelado por uma bicicleta elétrica. Então, veja, antes de chegar no modo de transporte, quanta dificuldade o idoso já tem, desde o passeio até o acesso. E, no trem, eu participei aqui de uma CPI sobre a supervia, a questão é muito mais séria e grave. E não é a ausência de leis. Porque tem legislações municipais que mandam que os passeios públicos sejam regularizados, conservados, e é de responsabilidade de cada um dos moradores, não é nem da prefeitura, é de cada um dos moradores. mas, evidentemente, que isso é uma tragédia em qualquer região da cidade, inclusive nas regiões mais ricas, como a zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse primeiro ponto, ele é importantíssimo, porque o cidadão idoso, ao sair de casa, ele quer ter facilidade de se deslocar até o modo de transporte que ele escolheu. Então, começa aí. E volto a dizer, não é falta de lei, é falta de respeito à lei e à ordem urbana. Então, esse é o primeiro ponto. E tem aqui autoridades da agência reguladora, tem autoridades do DETRO, que eu estou falando sobre escadas rolantes, rolantes não funcionando, etc. É só sair, entrar no metrô e verificar. É só andar de trem e verificar. Não tem muita dificuldade de se verificar isso. O segundo ponto que prejudica muito o idoso é a superlotação. Em tese, o metrô é o melhor modo de transporte que tem. Tem ar-condicionado, tem regularidade, alguma regularidade de horário, as plataformas, em tese, as estações são mais limpas, etc. Mas, no horário do pico, quem pega um trem da linha 2, um trem quer dizer, um trem de metrô, para Pavuna, e precisar assaltar numa estação intermediária, é uma obra que, para um idoso, é quase impossível. E digo de forma prática. Outro dia, tinha uma reunião lá na prefeitura. A prefeitura é ali no Estácio. peguei o metrô aqui na Carioca. Para assaltar lá, eu me lembrei do tempo que eu andava de trem e pegava o direto e tinha que saltar na estação do Gêndio de Dentro. Se você não usasse algum nível de força para dar um brada, você chupava a laranja. Agora, imagine uma pessoa idosa ter que fazer isso. Não vai fazer. eu ainda estou no meio termo, ainda tenho alguma força física para isso. Mas essa é a realidade cotidiana. A superlotação e um total desconforto. O nosso Munir colocou aqui a questão de que eu não sou invisível. Estou pegando o senhor só como referência que eu estou falando consigo. Quando o senhor era jovem, como eu também fui, e a gente estava no transporte público, ou no trem, ou na lotação, ou no ônibus, que nós pegamos também a lotação, ou até mesmo no bonde, a gente trazia do berço que a gente ia ceder o lugar para a pessoa idosa. era natural, não precisava estar no texto da lei. Hoje, você tem que fazer campanha para avisar, o idoso tem preferência, é respeito, é respeito. E, exatamente, num tempo que, na contramão disso, muitos são os idosos que se destacam na sociedade mundial, na sociedade mundial, e como força de trabalho. Os idosos hoje estudam, se aperfeiçoam, trabalham, são dirigentes, etc. Eleição nos Estados Unidos, a grande discussão lá, era o Biden com o Trump, um com 83 e o outro com aproximadamente 80 anos de idade. E o Trump acusando o Biden de ser senil. Mas, de qualquer forma, dois homens acima de 80 anos, disputando a eleição, em tese, num dos maiores países do mundo. o nosso presidente da República aqui também não é jovenzinho. Eu sei a idade dele porque tem a mesma da minha. Tem 78 anos, tem o Lula. E está superativo. Eu estou mostrando que, mesmo com tantos exemplos da possibilidade da pessoa idosa ser intensamente produtiva, você tem muitos que consideram essas pessoas invisíveis para a sua comodidade. Para a sua comodidade. Então, o segundo ponto é em relação à superlotação nos horários dos picos. E como é que resolve superlotação nos horários dos picos? Não resolve só para o idoso, não. É diminuir o intervalo entre três ou entre ônibus. Não importa o modo ou entre embarcações. Não importa se o transporte é por terra ou por água. A terceira questão é a questão da segurança. A CPI do trem não foi em apenas uma estação. Foi senador camará, foi em manguinhos e em outras para não ficar listando estações. dominadas pelo narcotráfico. Literalmente. Como é que uma pessoa de terceira idade pode se sentir confortável com uma questão dessa? E mesmo no deslocamento. Outro dia eu contava hoje para o motorista que eu estava andando, eu vi no canal de TV outro dia uma moto com dois jovens, salto da moto, uma senhora sozinha, talvez de uns 65 anos, toma o telefone dela e diz assim, desculpe, desculpe, tia, eu estou trabalhando. Como é que essa pessoa não pode ter mais carregar um celular? Não precisa, estava falando, não, pode estar na bolsa, pode estar onde está, porque toma-se o celular. Então, a segurança pública, a violência urbana, é também um dos temas centrais que perpassa, quer seja no acesso, quer seja no meio de transporte. E a região metropolitana do Rio de Janeiro tem transporte por barca, tem transporte por ônibus, tem transporte por trem, tem transporte para o metrô e tem toda a sorte de transporte alternativo. E nenhum deles você tem alguma garantia de segurança. Fora os assaltos dentro desses modos de transporte. E, finalmente, importantíssimo também, é falar do tema da informação e comunicação. O que o Munir abordou aqui, através das campanhas, é a comunicação. Não é só dizer do direito da pessoa idosa, mas é também dizer como é que ela pode exercitar esse direito dela. Quais são os canais de demandas, como é que ela tem que transportar esses obstáculos, dar acesso a essas pessoas aquilo que, há 20 anos ou mais, revolucionou a todos nós. Porque, hoje, o maior número de viagens que se faz na região metropolitana não é por transporte, é pela internet. Hoje, o que viaja é a informação e a notícia, a cada minuto. eu tenho certeza que, se eu olhar aqui agora, na plateia, vão ter pelo menos meia dúzia de pessoas enviando alguma informação no seu celular. Então, essas informações e também a oportunidade de acessibilidade pode diminuir o número de viagens. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quanto mais acesso você tiver a informação através dos modos digitais de acesso, menos viagem física também você tem que fazer. É claro, quem faz a rotina casa-trabalho, evidentemente, não tem outra alternativa, mas hoje também já tem trabalho semipresencial. da condição da pessoa idosa ter conhecimento dos meios digitais é também absolutamente importante. É o que a gente chama de inclusão digital. Porque isso aqui, o jovem já vem, já a criança de dois, três anos já intuitivamente já é capaz de mexer nisso tudo. a gente já passou dos 70, é alguma coisa nova, mas nossos neurônios continuam no lugar, continuam funcionando, a gente tem capacidade de aprender e manipular, talvez com um pouco menos de velocidade que fazem os mais jovens, mas com a obtenção do mesmo resultado. E essas tecnologias têm que cada vez mais ficar à disposição das pessoas idosas. Porque nós somos no Brasil 35 milhões de idosos, 15% da população, e cada vez vai subir mais. Por quê? Porque os avanços da tecnologia, da medicina, da alimentação, etc., estão aumentando a idade esperada de vida. Na década de 50, eu me lembro, nunca esqueci esse número, eu tinha 12 anos, meu pai morreu de tuberculose aos 54, e eu fui verificar a idade esperada de vida em 1950. Era mais ou menos isso, 50 anos, 54, 55 anos. Hoje, já é 74. Ontem, ontem, hoje, eu vi na televisão que morreu a pessoa mais velha do mundo, morreu ontem, 114 anos. A gente não vai estar com a idade esperada de vida de 114. Mas, nos próximos 20 anos, essa idade esperada de vida vai passar dos 80. E essas pessoas precisam serem produtivas e serem respeitadas. Serem produtivas e serem respeitadas. Então, essa que é a questão central. E o poder público, isso aqui é o parlamento, tem que ter esse olhar. O poder público tem que ter esse olhar. O trabalho que o deputado Munir faz é absolutamente importante, porque chama para esse debate e, ao mesmo tempo, conscientiza. E se o poder público não se prepara para esse enfrentamento, vai ficando correndo atrás e as pessoas idosas sendo mazeladas causadas por um sistema que não lhe dá a proteção devida. Porque uma coisa que tem que se mudar na mentalidade, por isso eu abri aqui falando de etarismo, e se a gente verificar a história da humanidade, se você for lá na época do feudalismo, a criança até sete, oito anos, ela não existia como cidadão, era considerada sem nenhuma atenção, porque não entrava no processo produtivo. Até que a sociedade acordou para isso e passou a ter o mesmo olhar para o idoso, aposentou, saiu da vida, está nos seus últimos dias, é como a sociedade fosse expelí-las, quando esta não é a realidade, a pessoa idosa tem que ser inserida no processo produtivo, exatamente para ter a escolha, a escolha de se aposentar, mas pode se aposentar e continuar produtiva da mesma forma. E uma das questões centrais para você ser produtivo nos tempos atuais é você ter inclusão digital e você também ser respeitado e poder se deslocar com segurança, conforto e dignidade nos meios e modos de transporte existentes. Então, essa é um pouco a síntese do que eu queria trazer aqui nos dez minutos que me concedeu o deputado Munir. E fico também feliz, Munir, de ver tanta gente interessada nessa questão, porque ela é absolutamente relevante. Quando eu falo em 35 milhões de brasileiros, 15% da população, eu não estou falando de pouca gente, eu estou falando de muita e muita gente. E o idoso, ele merece respeito pela sua sabedoria, por muito que já fez pela sociedade e pelo muito que pode continuar a fazer. Por isso que eu quis dar aqui exemplo, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil, de pessoas já chegando aos 80 anos, inseridas no processo produtivo e com faixas etárias já bastante adiantadas. Então, eu acho que esse tema é um tema muito oportuno. Outro dia, Munir, eu discutia no âmbito com algumas pessoas do judiciário e a necessidade também de você começar a ter julgamentos de crime de etarismo mesmo, porque é uma das formas de preconceito, é uma forma de preconceito, você querer julgar a pessoa em função da sua faixa etária e não função do que a pessoa realmente o é. Então, eu agradeço a sua oportunidade, espero ter aqui cumprido o que o deputado Munir me colocou para falar. Claro que poderia aqui falar sobre cada modo de transporte, etc, etc, mas essa é a questão específica. E aí, deixar a crítica. Por mais que a gente tenha avançado, o poder público deixa muito, quando estou falando poder público, não estou falando só o governo do Estado, não, estou falando do governo do Estado, prefeituras, etc, ainda deixa muito a desejar em relação a esse tema. Claro que tem exceções, etc, mas a regra não é essa. A regra é exatamente empurrar esses temas com a barriga quando eles são absolutamente relevantes. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo, está liberado para a sua reunião da comissão da CCJ. Muito obrigado pela sua presença, pela sua palestra, com certeza enriqueceu muito a nossa audiência pública. Eu queria aqui agradecer a presença de alguns convidados, Eduardo Novaes, representante da FAFERG, obrigado, Eduardo, que é um lutador pela causa do transporte público, agradecer a presença da Juliana Barretti, da Supervia, agradecer a assessoria da deputada Carla Machado, que faz parte aqui da comissão da criança e adolescente da pessoa idosa, agradecer a presença do Matheus Alves, da Supervia, Mariângela Mello, do Metrô Rio, Lohane Andrade, secretária de Estado, de Assistência Social e de Direitos Humanos, apresentando a secretaria, obrigado, Lohane, queria aqui agradecer Lícia, Lícia está aqui presente, da Secretaria de Estado e Juventude e Envelhecimento Saudável, obrigado, Lícia, pela presença, vem compor a mesa com a gente, Lícia, Queria aqui agradecer a presença da Leila Borrosini, do CCR Mobilidade, Ana Paula do Nascimento, da VLT Carioca, representantes da FAPERGES aqui presentes, obrigado pela presença, Cláudia Simões, representando a presidente Luciana Calassa, minha amiga, presidente da Fundação Leão XIII, obrigado, Cláudia, pela presença, Rafael Salgado, representante do DETO, aqui presente, obrigado, Rafael, Carlota Esteves, do Movimento Logividade Brasil, comentar meu amigo Geraldo Vida, da minha terra natal de volta redonda, aqui, representando a Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, a maior associação da América Latina, obrigado pela presença sua, do meu amigo Manuel Messias, que é diretor de Assistência Social, da Clara, aqui presente, obrigado, Clara, meus conterrâneos de volta redonda, vamos estar lançando essa campanha lá, para a volta redonda e todo o sul fluminense, no dia 2 de setembro, às 10 horas, da Câmara Municipal, a campanha com o título Não Finge que Não Me Viu, Cedo o Lugar, é uma lei, uma lei de 2019, que infelizmente não é cumprida, as pessoas entram no transporte público e acham que a prioridade da pessoa idosa é só os dois bancos da frente que estão pintados, e não é, a prioridade da pessoa idosa no transporte público, nos ônibus, intermunicipais, e também municipais, são todos os bancos do ônibus, não só os dois. E isso nós temos que deixar bem claro. E precisamos levar essa campanha para os outros meios de transporte, metrô, trem, barcas, porque nós temos que respeitar os direitos da pessoa idosa. Esse é nosso dever e nós estamos aqui na comissão para lutar por isso, que isso aconteça diariamente, não é só quando faz campanha. Isso que a gente precisa conscientizar a população. é para continuar as palestras, agora eu convido agora a senhora Sandra Rabelo, que falará sobre o mecanismo existente para o exercício do direito da pessoa idosa no transporte público. Está ligado? Está ligado? Bom, bom dia a todos e todas. Também vou me autodescrever, assim como o deputado Munir fez, sou uma pessoa de pele clara, cabelo curtinho, uso óculos de ar escuro, estou com uma blusa preta de bolinhas e também sou uma pessoa idosa. Queria agradecer ao deputado Munir pelo convite, a todos da mesa também é um prazer estarmos aqui em prol dos direitos da pessoa idosa, fortalecendo uma luta de 21 anos já, o estatuto da pessoa idosa foi aí sancionado em 2003 e essa luta continua, vale ressaltar, mais do que nunca pelo relato do deputado Luiz Paulo, a gente pode aí refletir sobre a realidade de todas as pessoas que envelhecem e que felizmente dificultam-se os acessos para que essas pessoas possam ir aos médicos, ir ao centro de convivência, realizar uma compra, passear, enfim, todos os direitos que toda pessoa de 60 anos no nosso país tem. Então, eu vou fazer uma breve contextualização sobre o processo de envelhecimento, até dando continuidade um pouco ao pensamento do deputado Luiz Paulo e agradecer a oportunidade e aí vamos fortalecer nessa grande oportunidade que o deputado Munir Neto está possibilitando hoje nessa audiência pública realmente um espaço de debate, de propostas, de sugestões, não só pelos organismos representativos dos aposentados, mas também por conta de todas as pessoas envelhecidas ou não. Eu vejo que aqui na plateia tem gente jovem. Imaginem quem vocês vão chegar aos 100 anos. E imaginando isso, é importante lutar agora. Não só apoiando a nós idosos, mas apoiando a vocês mesmos no processo de envelhecimento que vocês vão trilhar de hoje a daqui mais uns anos. Então, deputado, eu queria falar embaixo rapidinho, se eu me conceder 10 minutos, vou fazer essa contextualização para que possa sugerir o fortalecimento de nosso debate essa manhã. Muito obrigada. 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 Bom, o nosso tema, então, como deputado iniciou essa audiência pública, é a violência dos direitos da pessoa idosa nos transportes públicos do estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Bom, quem é a pessoa idosa? Começamos a pensar exatamente quem é a pessoa idosa? Em 1982, em Viena, na Áustria, nós participamos, o governo brasileiro participou da primeira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento. O governo brasileiro não foi signatário dessa Assembleia, mas ele participou, pode voltar, por favor, ele participou da Assembleia e a gente já, ali, a partir das diretrizes e estudos da Organização Mundial da Saúde e também da Organização Nacional, da ONU, que o Brasil seria um dos países que mais envelheceria no mundo, o Brasil e a América Latina como um todo. Bom, a partir dali, então, a legislação brasileira convencionou que toda pessoa idosa seria uma pessoa de 60 anos, a partir do marco regulatório. Por quê? Orientação da Organização Mundial da Saúde que, aos países desenvolvidos, o marco legal seria de 65 anos e aos países em desenvolvimento, 60 anos. A partir daí, a gente já começa a ter problemas, inclusive no transporte. Por quê? Porque nós hoje, as pessoas de 60 anos, eu já tenho direito ao transporte, tenho mais de 65, de 60 a 65 anos, 64 anos e 11 meses, melhor definido, não tem direito ao transporte público. Só terá direito ao transporte público gratuitamente se existir uma lei local naquela cidade em que ela vive. se não existir essa lei, ela não tem direito ao transporte gratuito. Então, a gente já inicia aí uma dificuldade para estabelecer o direito da pessoa idosa no acesso ao transporte público. Pode passar, por favor. E aí, o nosso estatuto vai garantir nos seus 118 artigos os direitos fundamentais da pessoa idosa. A pergunta que eu quero fazer a nossos participantes, aqui presentes, esses direitos, de fato, estão sendo garantidos? São 118 artigos. E talvez nem 20% desses 118 artigos hoje sejam concedidos às pessoas de 60 anos. Então, é mais uma luta que nós temos que ter e garantir, através da nossa discussão sobre os direitos da pessoa idosa e também pela força da nossa idade. Por quê? O grau de acesso a esses direitos, ele vai comprometer o envelhecimento tão bem preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, para que a gente envelheça com direitos, com qualidade de vida e com longevidade próspera, é necessário que o Estatuto da Pessoa Idosa garanta, nos seus 118 artigos, a totalidade dos direitos. Isso não está acontecendo. Então, nós já temos um comprometimento do nosso envelhecimento a partir de agora. Então, é importante, sim, essa audiência pública para a gente se voltar ao nosso Estatuto da Pessoa Idosa e lutar para que o poder público, também os legisladores e toda a sociedade civil possa, sim, se comprometer com a garantia da integralidade dos direitos concedidos no Estatuto da Pessoa Idosa. Pode passar, por favor? E, nesse momento, a gente tem o artigo 39, que o artigo 39,40 do Estatuto da Pessoa Idosa vai dizer que ele beneficia a idosos com idade maior que 65 anos nos transportes urbanos e semi-urbanos, exceto linhas especiais, sendo também reservado 10% dos assentos para idosos. No transporte interestadual, é garantida ainda a reserva de duas vagas para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Preenchidas essas vagas, que já é um outro problema, eu trabalho num núcleo do envelhecimento humano e, atrelado ao nosso núcleo de envelhecimento, existe um centro de convivência que alguns aqui devem conhecer, Universidade Aberta da Terceira Idade, o NAT, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, as pessoas idosas chegam lá na minha sala e dizem assim, Sandra, eu quero ir para Cabo Frio visitar meu neto, mas eu cheguei na rodoviária e lá o funcionário da empresa falou que eu não tenho o direito ao meu assento porque já está preenchido para eu voltar não sei que dia, daqui a um mês, sei lá, mais ou menos. Então, como que pode o direito comprometer a realização e a felicidade do planejamento da vida diária das pessoas que envelhecem? Então, não é direito. E aí, nós temos, depois do preenchimento dessas vagas, será concedido um desconto de 50% no valor da passagem. Precisamos até, quem sabe, né, deputado, pensar numa reformulação desse artigo, porque ele está deixando a desejar, como o deputado Luiz Paulo comentou, o direito de ir e vir de todas as pessoas com 60 anos ou que querem passear ou querem visitar seus parentes ou querem fazer o que bem entender da sua vida porque elas têm o direito para isso. Certo? Então, mais uma dificuldade que nós encontramos na lei que não está favorecendo o crescimento populacional que o deputado Luiz Paulo comentou de 35 milhões de pessoas com 60 anos mais e que estão aí ativas, que é o meu caso, por exemplo, eu trabalho na universidade há 46 anos e estou aqui continuando com o meu trabalho, com a minha amiga ali que divide comigo num projeto exemplar, toda uma iniciativa voltada para a pessoa idosa e estou felicíssima. Não penso em me aposentar tão cedo, já tenho 46 anos de universidade e 66 anos de idade e quero continuar lutando não só pelos direitos meus, enquanto pessoa idosa, mas pelos direitos de todas as pessoas que envelhecem no nosso Estado. E aí, pode passar, por favor, a lei que o deputado comentou, a lei 8.415, que determina que todos os assentos dos transportes coletivos intermunicipais sejam destinados preferencialmente para o uso de idosos, pessoas com criança de colo, gestantes, obesos, deficientes e pessoas com limitação temporária de locomoção no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E aí, vamos observar, queridos senhores e senhoras, no artigo 2º, as empresas são obrigadas a colocar um aviso em caráter visível, exibindo a seguinte frase, todos os assentos são destinados preferencialmente aos idosos, pessoas com crianças de colo, gestantes, obesos, deficientes e pessoas com limitação temporária de locomoção. Nunca vi. Nunca vi, em momento nenhum, nenhum desse aviso aí concedido às empresas, concedendo para que a população possa, de fato, entender que há uma legislação em prol dos direitos da pessoa idosa e, ainda mais um pouco, o direito e o respeito. o respeito, como o deputado comentou. Eu sou dessa época também, que eu entrava no transporte criança e via as pessoas levantando para dar assento aos mais velhos. Eu sou dessa época, eu sou pessoa idosa, nasci na década de 50. Pode passar, por favor? E aí me vem uma polêmica maior ainda, que eu gostaria de deixar aqui como sugestão para o nosso debate. o artigo 3º diz o seguinte, o passageiro que não levantar receberá multa de 15 o FII, Rio de Janeiro, e as empresas que descumprirem as regras de 100 o FII, Rio de Janeiro, sem o prejuízo de outras penalidades previstas em lei destinadas às concessionárias em caso de descumprimento de suas obrigações contratuais. Menos ainda, gente. Quem é que vai fiscalizar esse negócio, gente? Quem é que vai aplicar essa multa aí? Eu quero saber. Porque eu não vi até hoje nada nesse sentido. Então, assim, a gente precisa provocar toda uma reflexão, um debate e o fortalecimento de um pensamento em prol de legislações que realmente cumpram a realidade da vida da pessoa que envelhece, ou seja, garanta, de fato, o acesso a essas pessoas. Pode passar, por favor? E aí, eu fiquei sabendo da campanha do deputado e dos órgãos fiscalizadores aqui no Estado do Rio de Janeiro, e fiquei pensando no seguinte, deputado, já que o senhor está promovendo uma grande campanha em Volta Redonda e região, vamos investir na educação e gerontologia, não é, Lícia? Vamos investir na educação e gerontologia. Vamos fazer campanhas nas escolas, considerando que as crianças hoje não entendem que vão envelhecer e muito, e muito mesmo, não é? E que precisam respeitar os mais velhos, como na minha época a gente respeitava. Então, campanhas na escola, campanhas nos espaços intergeracionais, nos centros de convivência, onde a gente tem, lá mesmo, na UERJ, eu tenho alunos de 18 anos que são professores de alunos de 85 anos. Então, nesse espaço de sala de aula, a gente já promove o respeito às pessoas que envelhecem pelos alunos da graduação que dão as oficinas para os idosos de 80, 85 anos. Vamos investir numa campanha educativa e mais campanhas, deputado, muito mais campanhas, essa sua é muito nobre, lhe parabenizo, inclusive, mas investir em mais campanhas educativas nas escolas, promovendo a interação dos jovens com as pessoas idosas, no sentido de a gente dizer envelhecer é normal, envelhecer é um processo de vida, é um curso de vida que vai do nascimento até a morte. E aí a gente tem que fazer o melhor por tudo isso, viver feliz, se realizar em família, no trabalho, no espaço social. por isso, essa audiência é de extrema importância, deputado, para que a gente possa aí unir forças, o legislativo, o poder público, as universidades e a sociedade civil para o avanço da luta pelos direitos das pessoas que envelhecem. Obrigada. Obrigado, Sandra. Excelente palestra. Eu concordo plenamente, só a união da sociedade civil com o poder público a gente vai conseguir melhorar a questão do transporte público, principalmente para a pessoa idosa. Eu queria aqui também fazer o registro que essa audiência é uma parceria da comissão da criança e do adolescente da pessoa idosa com a comissão daqui da Casa de Transporte, onde o presidente da comissão é o deputado Dionísio Lins, infelizmente ele não pôde vir, mas a sua assessoria está aí, o secretário da comissão, Daniel, também está presente. Obrigado, deputado Dionísio por apoiar essa nossa audiência. Queria aqui falar da nossa comissão, o nosso componente, Tia Ju é a nossa vice-presidente da comissão, ela não pôde vir, está em agenda externa, mas mandou um grande abraço a todos, a deputada Carla Machado, a deputada Gisele Monteiro, o deputado Samuel Malafaia, aqui, representado pelo assessor Marcos Romero, saudar, a lembrança do nosso eterno deputado Otônio de Paula Pai, onde era membro dessa comissão, e tinha uma luta muito grande pelas pessoas idosas. Quero aqui também agradecer a presença da Karina, Karina Continentino, da Ouvidoria do Detro, da Clara Sibeli, Keila Siqueira do SUA de Itatiaia, obrigado pela presença da secretaria de Itatiaia, Flávia da Silva, nossa Flávia, de Volta Redonda, além do seu Departamento de Proteção Especial, é a presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa e Tosa, obrigado, Flávia, obrigado, Fabiola, Larissa, sou componente da equipe da Secretaria de Assistência Social de Volta Redonda. Quero também comentar a Giovanni Maza, aqui presente, obrigado, Giovanni, representando a Prefeitura de Resende, onde ela coordena o Centro Dia, Luciana, psicóloga também do Centro Dia de Resende, obrigado pela presença. Vamos ouvir agora o terceiro palestrante convidado, que é o Birajara Filho, que é assessor jurídico da AGTRANSP. Bom dia. Bom dia. Presidente Munir, agradeço o convite, mas primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade. Saúdo, Vossa Excelência, em nome do presidente, conselheiro, presidente da AGTRANSP, doutora Adolfo Konder, saúdo também a Comissão de Transportes, na pessoa do deputado Dionísio Lins, saúdo as ilustres convidadas também, que compõem a mesa, assim como toda assistência que, conforme já foi destacado, dada a relevância do tema, a assistência está em grande número, o que é muito bom. Bem, a AGTRANSP, Agência Reguladora de Transportes e Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, ela foi criada em 2005, então, nós estamos há 19 anos de agência. Atual gestão do conselheiro-presidente Adolfo Konder, ela recém completou um ano. A agência tem tido uma postura proativa com relação não somente a esse tema, mas como a outros tantos temas igualmente relevantes. A agência reguladora, ela não pode tudo, mas ela pode muito, e assim tem sido feito. foi mencionada aqui a campanha e, de fato, em 14 de 8, foi lançada essa campanha, não finja que não me viu, é uma campanha extremamente importante que, desde logo, a AGTRANSP se associa em futuras ações com relação a essa campanha, a AGTRANSP gostaria de participar. Essa campanha, ela, logicamente, o norte é a cultura, desenvolver a cultura do respeito, da empatia, como a convidada que a minha antecedeu mencionou. Nós vivemos um novo tempo em que certas circunstâncias são um pouco diferentes, são outras gerações, o mundo é diferente, mas nós podemos trabalhar muito em cima disso. Eu vejo, lógico, existem as dificuldades fáticas do dia a dia dos idosos, mas também podemos ver para um outro lado, o copo meio cheio. É uma grande oportunidade da sociedade civil de forma integrada realizar modificações rumo a uma evolução até da nossa própria civilização no que tange às pessoas de mais idade. no censo de 2022 foi apurado que a população idosa do estado do Rio de Janeiro está no percentual de 13,1%, que hoje, numericamente, são 2 milhões e 100 mil pessoas. é muita gente e essas pessoas merecem ser acolhidas em seus direitos mais fundamentais. Enquanto os que me antecederam foram falando, eu fui fazendo mais anotações. a lei 8.415 de 2019 é uma lei muito importante porque ela acabou com esse, com aquele paradigma dos 10%, dos assentos, então, realmente, ela veio para modificar e, para que não dizer, para revolucionar esse conceito, hoje em dia não se pode mais estabelecer limites. Todos os assentos são prioritários e assim que deve ser. No que tange às demandas dos idosos, a própria ouvidoria da G-Trans me informou aqui, 30% das manifestações da ouvidoria recebidas através de manifestações dos idosos se referem à gratuidade e, de fato, ao desrespeito ao assento preferencial. Então, isso é um tema que realmente merece ser enfrentado, melhor enfrentado. importante também pontuar que as pessoas, talvez não, uma grande parte não tenham se dado conta, mas o direito ao transporte, deputado, é um direito fundamental, ele é um direito meio, através do direito ao transporte, todos os direitos fundamentais são viabilizados. O direito à saúde, o direito à educação, sem o transporte, eles não são efetivados. Então, a relevância do direito ao transporte é inegável. O deputado Luiz Paulo, que me antecedeu aqui, de forma brilhante, como sempre, ele mencionou o etarismo. o etarismo, não podemos ficar de rodeios, é um crime, inclusive ele está tipificado no artigo 96 do Estatuto do Idoso. E lá, há claramente uma menção expressa ao direito ao transporte. Então, o idoso, constrangido no seu direito ao transporte, ele é o sujeito passivo do crime e de atarismo. Isso é claro. A lei está dizendo. A nossa Constituição, a nossa Carta Magna de 88, no seu artigo 230, ele estabelece que não só a família é responsável por assegurar o direito do idoso, mas toda a sociedade como um todo. Nós temos o dever. Então, a sociedade não pode se manter inerte. Isso é um fato também. O Estatuto do Idoso, a lei 10.741 de 2003, no seu artigo terceiro, reproduz o 230 da Constituição. O legislador teve a preocupação de ratificar os direitos da pessoa idosa. A lei 8.415 de 2019, ela complementa a lei federal 10.048 de 2000, que na lei 10.048 de 2000, a lei federal, ela falava em assentos reservados, mas no percentual de 10%, o que hoje sabemos que não é mais o que deve valer. Todos os assentos são prioritários. É o artigo segundo da lei 8.415 de 2019. Como foi dito pela minha antecessora, de forma brilhante, inclusive, a lei 8.415, ela prevê a aplicação de multa, de 100 e o FIRA, a concessionária, e ao cidadão pedir respeitar de 15 e o FIRA. A AGETRANSP, na atual gestão do conselheiro presidente Konder, ela tem como um dos seus pilares fundamentais a questão da acessibilidade. E essa questão, ela dialoga diretamente com o direito do idoso, porque sabemos que muitos idosos têm algumas limitações, inclusive, de locomoção. Então, a AGETRANSP, não somente através das suas ações de fiscalização regulares, que são permanentes, obviamente, por determinação da atual gestão, estão sendo realizadas muitas ações extraordinárias, que estão sendo documentadas, inclusive, no nosso sítio eletrônico, e, desde logo, fica aqui o convite para a comissão da criança, do adolescente e do idoso, daqui dessa Casa das Leis, da Casa do Povo, que, em futuras ações, possam nos acompanhar, enviando um representante, que, inclusive, a AGETRANSP já vem atuando em parceria com a comissão da pessoa com deficiência. A comissão da pessoa com deficiência tem nos acompanhado, enviando representantes, e estamos constatando situações que estão sendo tratadas em processos regulatórios próprios. Provavelmente, muitas das situações irão desdobrar em deliberações que podem vir a penalizar as concessionárias. Com relação às concessionárias, nós temos grandes oportunidades de expandir essa questão de se assegurar o acesso do idoso ao transporte do serviço delegado. Posso exemplificar. Com relação ao metrô, não diria totalidade, mas a maioria absoluta das composições tem os adesivos com relação a assegurar a preferência ao idoso. Mas a fiscalização é permanente e nós vamos intensificar essa questão. A supervia, por conta de uma série de embrólios jurídicos e, inclusive, desdobramentos com relação ao término da concessão, ela, de fato, por ser um sistema aberto e a companhia vem enfrentando dificuldades, a questão do idoso, nós temos detectado nas nossas ações, inclusive as extraordinárias, realmente oportunidades de atuação nesse particular. a nossa ouvidoria também tem realizado ações de ouvidoria itinerante e temos dado atenção também a essa questão da pessoa idosa, conforme eu até exemplifiquei aqui no início, 30% dessas manifestações de idosos se referem à gratuidade e a questão do descumprimento do acesso integral. O deputado Luiz Paulo, ele mencionou quatro tópicos, o primeiro, volto a rememorar, é o da acessibilidade, que é um tema que nós temos atuado firmemente, logicamente, os resultados virão, inevitavelmente, as concessionárias têm se manifestado de forma sensível ao tema, não só do idoso, mas da acessibilidade como um todo, e eu posso citar um case específico da G-Transp, que é o elevador da estação Pavuna do metrô. Através de reuniões preliminares, deputado, que houve no âmbito da presidência da G-Transp, se encontrou uma solução que vai ser reposicionar o elevador, porque ali existe, de fato, um problema de segurança pública, mas que é viável reposicionar o elevador, porque hoje, certamente, há um contingente populacional de usuários de idosos ou cadeirantes que evitam usar a estação, por conta do não acesso, mas isso será corrigido, já está em andamento. O elevador vai ser novamente disponibilizado, porque há uma questão de segurança, vandalismo, mas a G-Transp, no que lhe compete, ela está atuando. Isso é só um exemplo que eu estou dando de um resultado concreto que virá brevemente com relação à estação Pavuna. Nós, a atual gestão das G-Transp se mantém, como eu disse no início, aberta. Nós queremos estimular esse debate, entendemos que essa questão da pessoa idosa, como da questão da pessoa com deficiência, são temas caríssimos, muito relevantes, e que nós precisamos, como foi falado pela convidada anterior, desenvolver uma nova cultura, ou retornar uma cultura, um status quo anterior, através de campanhas educacionais, e, conforme eu disse, a G-Transp está à disposição, quer seja através do gabinete da presidência, quer seja através da ouvidoria, e também estamos, nossos canais de comunicação abertos para receber qualquer solicitação, sugestão, e fica também já o convite para essa comissão da criança, do adolescente, da pessoa idosa, ser partícipe em futuras ações de fiscalização extraordinárias, que tenho certeza que vai resultar inevitavelmente em benefício para a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, em linhas gerais, era isso que nós tínhamos a dizer por hora, e estamos à disposição para qualquer colaboração com a comissão. Muito obrigado. Obrigado, Pirajara, filho, que é da assessoria jurídica da AGETRANSP, queria também, junto com ele, agradecer toda a ouvidoria da AGETRANSP, Câmara Técnica de Transporte, toda a assessoria da presidência, é importante essa parceria com vocês. a pessoa idosa é resguardada pelo Estatuto da Pessoa Idosa, que, se fosse cumprido, a gente não estava reunido hoje aqui, se fosse cumprido, nós não teríamos necessidade de uma comissão para defender os direitos da pessoa idosa. Então, nós já temos as leis, tem que se fazer cumprir. Essa é a grande questão do debate. Eu volto a frisar, todos os dias, diariamente, a gente recebe denúncias de violação dos direitos da pessoa idosa. É na questão da violência psicológica, violência física, violência patrimonial e econômica, na questão de vaga nas ILPIs, por isso, nós vamos fazer uma audiência pública semana que vem para debater o tema da ILPI. Não é possível o poder público só existir no estado do Rio de Janeiro 10 ILPI pública entre estado e município. As demais ou são filantrópicas ou são particulares. E as denúncias contra o transporte público vem avançando a cada dia. Por isso, a audiência pública de hoje. Para a gente fazer cumprir uma lei de 2019, nós temos que fazer uma campanha e mostrar para a população que todas as vagas do transporte público de um ônibus é direito da pessoa idosa. Mas isso não nos deixa amolecidos. Pelo contrário, dá mais garra para a gente junto com todas as instituições e todas as pessoas idosas, a gente está lutando para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Vamos fazer isso com certeza. Nosso mandato está à disposição da pessoa idosa. Nós, inclusive, da comissão, montamos o Instagram, depois é só apontar lá para o QR Code para a gente poder seguir o Instagram da pessoa idosa e sugerir. Nós vamos ter a nossa última palestra aqui dos convidados e logo após nós vamos abrir a palavra para o público que quiser fazer uso da palavra repetindo que tudo que for deliberado aqui nessa assistência pública nós vamos levar ao poder público para a gente poder cobrar que seja cumprido o que for definido aqui e que for lei. Finalizando as falas aqui dos convidados, eu convido a senhora Maria de Fátima de Oliveira e de Virgínio que falar sobre a garantia do direito e a gratuidade da pessoa idosa dos transportes públicos intermunicipais. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Bom dia, deputado. Quero saudá-lo em nome do nosso presidente Leonardo Matias. Estou distante? Gostaria de saudá-lo. nosso presidente Leonardo Matias e dizer que a gente está vivendo um momento muito feliz com essa parceria, com essa proximidade com a comissão. Nós estamos acreditando que com essa aproximação nós vamos poder trabalhar aí na garantia dos direitos da pessoa idosa. No nosso caso aqui, garantir essa gratuidade nos transportes. Nós trouxemos uma apresentação, uma apresentação, um vídeo institucional falando sobre o DETO, um vídeo rápido, e depois nós trouxemos a legislação para a gente falar um pouquinho da legislação, desses direitos aí a essa gratuidade. O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, parte da estrutura da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, foi criado em 1987 com o objetivo de definir normas e fiscalizar os serviços intermunicipais de passageiros por ônibus e vans. Atualmente, existem 85 empresas e mais de mil linhas de ônibus cadastradas no órgão. Juntas, elas transportam por ano mais de 400 milhões de passageiros entre os 92 municípios fluminenses, quase o dobro da população do Brasil. Os 6.700 ônibus pertencentes à frota intermunicipal percorrem por ano uma distância total de 445 milhões de quilômetros, valor que seria suficiente para 160 viagens de ida e volta entre os extremos norte e sul de nosso país. Os desafios e conquistas em 2023 foram muitos. Juntamente com a CETRAN, iniciamos o ano com muita disposição, abrindo um novo processo de licitação do transporte rodoviário intermunicipal do estado. Tiramos ainda do papel linhas importantes que hoje facilitam a vida de moradores das regiões de Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, Cabo Frio e muitas outras. Agora em 2024 olhamos em direção ao futuro da mobilidade urbana. Bom, então o DETO é uma autarquia. Tem que pausar porque senão vai ficar muito rápido. Nós trouxemos quatro portarias. Essa é a nossa portaria 811, em que, então, ela define as duas gratuidades nos ônibus rodoviários. Eu vou simplificar aqui a fala, que alguns termos são técnicos. Nos ônibus rodoviários é que eles de uma porta e nos ônibus rodoviários não há, sim, essa limitação. Os ônibus urbanos, os ônibus de duas portas, não há uma limitação, a não ser nos micro-ônibus e nos ônibus rodoviários são duas gratuidades por ônibus. Nos trajetos que a gente tem mais de três horas de intervalo entre um ônibus e outro, os ônibus rodoviários, eles têm que dar à gratuidade do idoso. Porque quando na mesma linha, no mesmo trajeto, você tem os dois tipos de ônibus, o rodoviário e o urbano, a gratuidade é concedida no ônibus urbano de duas portas. Então, nas regiões fora da região metropolitana, nos ônibus, por exemplo, como foi falado aqui, que vai para Cabo Frio, Paraty, fora da região metropolitana. Então, nós temos essas duas gratuidades. Nos serviços onde a gente tem mais de três horas de intervalo, o ônibus rodoviário, ele tem que dar essa gratuidade, sempre reservando essas duas vagas. Essa questão da quilometragem, ela caiu, ela não está mais valendo, dos 75 quilômetros de extensão. Bom, pode passar, por favor? A próxima portaria, ela fala para resolver, para tentar ajudar essa questão da grande procura por gratuidade. Então, o Detro instituiu essa portaria em 1803, em que as permissionárias, elas são obrigadas a iniciar a venda de passagem com uma antecipação de pelo menos 30 dias. Porque perto dos feriados, finais de semana, a procura realmente é muito grande. Então, por isso que fala, olha, tem que vir aqui antes. É muito difícil você chegar lá na hora, por exemplo, no Terminal Novo Rio, e conseguir essa gratuidade. Então, o que a gente percebe é que as pessoas têm que realmente se organizar e tirar essa gratuidade com antecedência. E as empresas têm que abrir essa venda, e algumas empresas abrem essa venda até com mais de 30 dias, às vezes até com 60 dias. Outra questão também, na próxima legislação, por favor. Então, a 1408, ela passou a complementar a 811. Ela fala que as empresas que vendem passagem em sítios eletrônicos, desde que ela faça essa venda direta, não seja terceirizada, ela tem que disponibilizar também a reserva de vaga para o idoso, essa gratuidade para o idoso. Então, pode ser feito também no sítio eletrônico. Só que, quando o idoso for embarcar, ele tem que chegar com antecedência para trocar esse voucher pela passagem, porque ele vai ter que apresentar a documentação comprovando que é ele, que é ele que fez essa reserva. Então, essa daí é um outro direito que o idoso tem também, que é a reserva da passagem nos sítios eletrônicos. Próxima. E aqui a última portaria da nossa campanha. Não finja que não me viu. Nós começamos ontem a fazer fiscalização, estivemos no terminal Américo Fontenelle. Essa é uma campanha educativa muito bonita, que nós acreditamos que nós vamos tentar, pelo menos, conscientizar a população, lembrar as crianças. Há também uma previsão para que se percorram as escolas também com a campanha, para fazer esse trabalho. Nós podemos até interagir juntos, que vai ser bem bacana, porque é isso, é uma campanha educativa, é uma campanha que a gente teve muita receptividade, a população gosta desse tipo de campanha. Então, é isso aí. Eu trouxe aqui também, na próxima slide, uns canais, porque o que acontece? Nós fiscalizamos a partir das denúncias. Então, essa conscientização é muito importante. Então, pode voltar, por favor? Então, nós temos aqui os canais de reclamação, o e-mail e o telefone da nossa ouvidoria. A nossa ouvidoria tem pessoas preparadas, psicólogos, assistentes sociais, que estão preparados para receber essa denúncia, essa reclamação, a sugestão, com paciência, para explicar, de forma educativa. Nós também atendemos o OVRJ, que é o canal criado pelo governo do estado. E nós temos um aplicativo, que vocês podem baixar, esse aplicativo, Detro Meu Ônibus. Foi falado até aqui pelo deputado sobre a questão da tecnologia. Então, esse Detro Meu Ônibus, você consegue acompanhar o ônibus que você quer pegar. Então, você vai ver lá a linha, o horário que o ônibus vai passar mais perto de onde você está. Isso daí já é uma certa proteção para essa questão da segurança. Então, você sabe aonde você vai, se o ônibus vai demorar, se vai passar dali a 10, 15, 30 minutos, dependendo do quadro de horário do ônibus. Então, seria muito importante que todos baixassem esse aplicativo. porque ele auxilia muito nesse trajeto, nessa garantia de mobilidade das pessoas. Eu queria dizer que eu sou fiscal do Detro, eu estou na rua, não fico só na sede. A gente desempenha esse trabalho de fiscalização, a gente precisa que vocês interajam com a gente, porque só vai melhorar se for assim, olha, então aqui a nossa colega falou dos alunos dela, então vamos fazer essa aproximação, através dessa aproximação a gente vai onde o problema está. E o problema, a gente tem que chegar lá, não é só a questão de fiscalizar, de autuar, a gente tem que conversar com o motorista, tem que conversar com todo mundo que trabalha nesse sistema, sensibilizar as pessoas, porque assim, eu acredito que o serviço passa a ter uma qualidade melhor e passa a garantir os direitos e o respeito que eu acho que é mais importante ao idoso. e a gente passa mostrar para a sociedade que todos nós estamos nesse caminho aí, no caminho do envelhecimento, mas do envelhecimento com produtividade, com saúde, e que nós precisamos, que é um direito fundamental essa nossa locomoção, essa nossa mobilidade. Nós estamos à disposição e eu queria agradecer muito o convite e dizer que realmente reforçar aqui que nós estamos num momento de muita alegria por essa parceria que cada vez vai se solidificar mais. Pode contar com a gente, deputado, e todos aí que estão na plateia. Obrigada. Obrigado, Maria de Fátima. Me falaram que o filme agora está com som. Tem como passar com som? O filme? O vídeo. O vídeo? O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro parte da estrutura da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana foi criada em 1987 com o objetivo de definir normas e fiscalizar os serviços intermunicipais de passageiros por ônibus e vans. Atualmente, existem 85 empresas e mais de mil linhas de ônibus cadastradas no órgão. Juntas, elas transportam por ano mais de 400 milhões de passageiros entre os 92 municípios fluminenses, quase o dobro da população do Brasil. Os 6.700 ônibus pertencentes à frota intermunicipal percorrem por ano uma distância total de 445 milhões de quilômetros, valor que seria suficiente para 160 viagens de ida e volta entre os extremos norte e sul de nosso país. Os desafios e conquistas em 2023 foram muitos. Juntamente com a CETRAN, iniciamos o ano com muita disposição, abrindo um novo processo de licitação do transporte rodoviário intermunicipal do estado. Tiramos ainda do papel linhas importantes que hoje facilitam a vida de moradores das regiões de Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, Cabo Frio e muitas outras. Agora em 2024, olhamos em direção ao futuro da mobilidade urbana. Obrigado. Finalizamos? Obrigado, obrigado. Eu queria aqui também registrar a presença da equipe do município de Nova Iguaçu, o Cleber Gonzaga aqui, que é o subsecretário de Direitos Humanos e do Conselho vinculado à Secretaria Municipal, Obrigado, Clebe, Ilma Toronto, do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, Cláudio Júnior, Valuzio Amaral, presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa. Obrigado pela presença. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença também do vereador Derlan, do município de Tanguá. Nós vamos agora abrir a palavra para o público, mas, antes disso, eu queria passar a palavra para a minha amiga, minha parceira, sub-intendente da Secretaria de Estado de Juventude, de Felicimento Saudável, minha amiga Alicia Matesco, que está aqui nos prestigiando. Muito obrigada, deputado. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso deputado Munir Neto, a quem, antes de qualquer falha, eu quero parabenizar mais uma vez por estar à frente dessa comissão, por esse trabalho de excelência, por trazer à luz pautas importantes inerentes às pessoas idosas, que muitas das vezes são deixadas de lado, e eu fico muito feliz, viu, deputado, por poder estar aqui participando dessa audiência pública, para que a gente possa falar sobre o transporte público, porque é um tema extremamente importante quando falamos em garantia de direitos às pessoas idosas. E eu quero deixar aqui todo o meu agradecimento enquanto presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do SEDEP, enquanto superintendente, da Pessoa Idosa pela Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável, dizer que é uma pauta, que a gente tem tido um olhar de cuidado, na verdade, a gente já vem estabelecendo alguns diálogos com relação a essa questão do acesso ao transporte público. A Sandra trouxe uma palestra maravilhosa e ela chamou muito a minha atenção quando ela destacou o Estatuto da Pessoa Idosa, ele preconiza que o acesso ao transporte público quando o idoso completa a meia-cinco e trouxe para a gente uma reflexão. Na verdade, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele fala que a pessoa idosa é a partir de 60 anos. Então, a lei hoje não está de acordo com aquilo que o Estatuto da Pessoa Idosa preconiza. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Gostei muito da fala do Detro. Na verdade, as leis, as orientações, elas existem e eu acho que, na verdade, hoje o nosso maior desafio é que elas sejam cumpridas na sua integralidade, assim como o Estatuto da Pessoa Idosa, bem como todas as legislações pertinentes ao idoso. Então, eu quero me colocar à disposição, deputado, colocar à disposição o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Toda segunda e terça-feira de cada mês acontecem as nossas reuniões mensais e é o espaço que é dedicado a essa discussão entre outras e a gente tem tentado falar um pouquinho mais da visibilidade a essa pauta e é isso, me colocar à disposição, colocar a secretaria à disposição para que a gente possa fazer essa discussão também. A gente está falando de uma política que é transversal, que é necessária essa discussão com todos os atores envolvidos, então, a gente quer continuar trabalhando fortemente para poder dar visibilidade não só essa pauta, mas todas as pautas que concernem a pessoa idosa. Quero dizer que estou muito feliz porque estou vendo muitas pessoas, na verdade, muitas pessoas que atuam junto a essa política, pessoas que militam há muito tempo. Eu ainda estou engatinhando, perto de Sandra, sou muito novinha, perto dessa política, mas eu fico muito feliz por ter essa união, por ter tantas pessoas interessadas e que a gente possa continuar caminhando junto o nosso caminho. A gente ainda está começando, acho que a gente tem muita coisa aí pela frente, mas a gente está trabalhando, a gente está buscando dar protagonismo para essa política pública através da secretaria, através do SEDEP e eu conto com a colaboração de todos vocês. É isso que eu tenho para falar, até porque eu acho que tem muitas pessoas aqui que têm bastante coisa para falar, é um tema muito interessante e eu estou aqui para ouvir, até para que a gente possa aí debater e encontrar aí as possíveis soluções para que a gente possa efetivamente, eu sempre falo, eu gosto muito de falar em efetividade, para que a gente possa realmente, efetivamente, garantir os direitos da pessoa idosa. Muito obrigada. Obrigado, Lícia. É a unanimidade, as leis existem no Estatuto da Pessoa Idosa, o DETRO tem as leis que têm que ser cumpridas, todos nós sabemos das dificuldades, de agora, o trabalho nosso real é esse, é fazer cumprir as leis. Uma hora ou outra surgem novas leis, mas se a gente não cumprir o que já existe, então eu acho que é isso, a gratuidade tem que ser cumprida, porque não é desse jeito que funciona, infelizmente, quando você chega na rodoviária para reservar uma passagem intermunicipal, infelizmente, já não tem mais vaga no ônibus, quando você entra num ônibus de duas portas, todas as poltronas estão ocupadas, a pessoa finge que está no celular, que está dormindo, e não cede a vaga para a pessoa idosa, esse, entre outros e outros e outros leis que não são cumpridas. Então, o que a gente precisa fazer para a pessoa idosa é que se cumpra a lei. eu fui secretário de Assistência Social de Volta Redonda por quase 15 anos. Então, quando eu estou aqui dialogando com vocês e falando sobre esse tema, é porque eu tenho uma experiência e tive ao vivo isso as pessoas de Volta Redonda, que é uma referência no trabalho com a pessoa idosa em Volta Redonda, todos conhecem o trabalho que é feito em Volta Redonda, mas assim mesmo, lá, tem a violação dos direitos. Eu fico imaginando o restante do Estado do Rio de Janeiro, o nosso município aqui na capital, quanto maior, maior o problema. mas isso não nos abala, pelo contrário, nós na comissão da criança e da pessoa idosa vamos trabalhar incansavelmente para melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa do Estado do Rio de Janeiro. Então, fazendo isso diariamente. Por isso, número de reuniões, número de campanhas, número de audiências públicas, realmente é para a gente poder avançar nesse tema. e também que essa audiência traga frutos. Não adianta a gente vir aqui e debater, debater, debater e não sair do papel. Que o DETRO faça o seu papel. Um abraço para o meu amigo Guatias, nosso presidente, onde eu tenho uma ligação e um convívio muito bom, mas o meu dever aqui é garantir o direito das pessoas idosas. Ou seja, no TETRO, ou seja, na Secretaria de Transporte também, com o meu amigo Costa Reis, aqui falando da agência AG Transp, tem que garantir porque a gente tem a teoria, mas precisamos colocar isso na prática. e quando a gente vai para a prática, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Se não, se fosse isso, nós não teríamos necessidade de estar fazendo uma audiência pública para discutir esse tema. Desculpe minha sinceridade, mas a realidade, infelizmente, é essa. Nós precisamos fazer, cumprir o estatuto da pessoa idosa, precisamos fazer, cumprir as leis que já existe, que garante o direito da pessoa idosa. Nesse momento, eu vou deixar a palavra livre, alguém do público que queira fazer uso da palavra, vamos dar três minutos para cada um, para que possamos ouvir a todos que queiram. Boa tarde, boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras, boa tarde, amêndo, inclusive. Olha só, a gente ver que existe a lei, ou então as leis, mas, de uma certa forma, elas não são cumpridas. É preciso que o órgão público tenha esse tipo de responsabilidade e fiscalize, para que seja cumprido o que determina a lei. A gente jamais pode ser contra a lei, podemos até questionar a lei, mas ela já está publicada e tem que funcionar. E me parece que essa é a dinâmica que tem que acontecer quando ouvimos aqui várias e várias explanações que falam a respeito disso aí. Então, é preciso que haja uma mentalidade na própria sociedade em reconhecer a qualidade para o idoso. Não é só o problema de você entrar num ônibus, esses ônibus, tudo caindo aos pedaços aí, que cada um que dá cada vergonha. Não, é aquele posicionamento de você estar no ponto do ônibus, dois ou três idosos, cabeça branca, o ônibus simplesmente passa e não para. Ou, quando para, para alguns métodos que você tem, difícil, inclusive, de ter acessibilidade. Então, é isso que nós queremos. Queremos participar, sim. Queremos levar essa mensagem para a sociedade, para que ela tenha esse tipo de visão. Não é só esse direito que está sendo suprimido, vários e vários direitos que nós podemos questionar que estão sendo suprimidos. E o que diz a lei? O que diz a lei? A lei tem que ser cumprida. A lei tem ali, ela está explícita e tem que ser cumprida. É necessário que se faça isso. É necessário que a gente consiga transformar aquele direito numa realidade, não nessa realidade, supostamente, uma falsa realidade. Então, nós, como idosos, nós, como idosos, e representantes de algumas categorias, por exemplo, nós estamos da FAPERD, essas camisinhas amarelas aí, nós estamos da FAPERD, que é a Federação dos Aposentários e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, que é ligado à COBAP, que é a Confederação Brasileira de Aposentados. Então, nós precisamos, sim, participar disso aí. E vamos participar. É só haver o chamamento para que todos nós possamos ter, sim, esse tipo de postura e possamos, sim, ter a cobrança. Falou, falou bem, parabéns pela fala, concordo plenamente. As leis têm que ser cumpridas. Estamos com, hoje, tendo algumas falhas simples, como o deputado Luiz Paulo falou, para você chegar ao transporte público, já é uma dificuldade grande de acessibilidade. Quando você chega no ponto de ônibus, como o nosso amigo falou, às vezes o ônibus não para, passa direto. Quando para, para longe. E quando você sobe no ônibus, o ônibus, às vezes, no mau estado, e as pessoas que estão dentro do ônibus não querem cumprir a lei de se levantar para o cidadão idoso sentar. Então, realmente, é um descumprimento total da lei, infelizmente. Então, mas nós temos que conscientizar a população que precisa que a lei esteja cumprida e o poder público fiscalizar. É isso que tem que andar de braços dado o poder público e a sociedade civil. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde, deputado, boa tarde, senhores e senhoras da mesa. Boa tarde, companheiros aqui que atenderam ao apelo, ao chamado para essa audiência pública. Meu nome é Eduardo Novaes, eu sou um militante das causas populares, todas elas. Militei lutando por moradia, lutando pelas condições de educação, e isso há 45 anos. Esse mês passado, eu atingi a idade de 70 anos, coisa que eu não acreditava que ia acontecer, e acabei sendo pego desprevenido. Mas, graças a Deus, ainda com alguma energia para reagir. E eu vou falar assim, eu não tenho nenhuma formação diplomática, portanto, já... Se na minha fala, eu for um pouco contundente, mas é o que eu tenho vivido. A gente tem visto o avanço de muitas pautas específicas. Eu vejo com muita alegria o avanço que existe na pauta da luta das mulheres. Embora muito longe do objetivo a ser atingido, mas isso tomou uma visibilidade que, num número pequeno ainda, mas tem salvo a vida de muitas mulheres e diminuído um pouco toda a violência. Eu vejo também com alegria o avanço na pauta das pessoas negras, que hoje em dia pode usufruir de uma legislação que pune, que cerceia a discriminação. E aí, eu pergunto, por que é que nós, idosos, não assumimos essa luta, esse papel, como o exemplo que as mulheres se organizaram e estão lutando, como as pessoas negras estão se organizando e estão lutando, e a gente, e os idosos, isso a gente ainda não está fazendo. e a minha proposta, a minha luta, eu acho que deve ser no sentido de haver mais uma integração entre nós, uma unidade na ação para que a gente obtenha visibilidade e respostas para os nossos pleitos. Nem que essas ações tenham que ser individuais, mas elas vão contaminando cada vez mais pessoas. O mês passado, e eu já falei isso no mandato, eu sofri uma agressão no ponto de ônibus quando quiseram me retirar de uma van com o argumento de que só tinha a obrigação de carregar duas gratuidades. E aí, eu me neguei a sair da van, tentaram me retirar e isso chegou até a polícia, eu fiz questão que fosse todo mundo para a delegacia, registrei um BO e até agora nada. Mas está lá registrado e vai ser meu instrumento. O que acontece? O deputado falou aqui e eu tenho dito na outra audiência pública sobre a violência contra a pessoa idosa, eu falei, não haveria necessidade de uma audiência e de uma discussão dessa se o estatuto da pessoa idosa fosse aplicado na sua íntegra. Não haveria isso aqui. Como é que pode, e aí a discrepância, uma lei municipal suplantar uma lei federal? porque no estatuto diz que a partir dos 60 anos tem direito à gratuidade. Aí vem uma lei municipal e diz que é só os 65. A lei diz, o estatuto diz que é prioridade de todos os bancos. Aí vem a prefeitura e coloca um ônibus novinho igual ao BRT com 10% dos bancos amarelos. isso já confunde o entendimento da população. E aí parece que é só os bancos amarelos. E na janela do banco amarelo tem um adesivozinho explicando quais são o tipo de pessoa que tem direito àquilo. Está aqui a minha sugestão para o DETRO. Coloca o adesivo em todas as janelas, na direção de todos os bancos. Porque eu aí vou ter argumento para chegar para a pessoa e dizer, por favor, pode me ceder o lugar ou por questão humanitária ou por força da lei. Mas eu vou poder apontar para o adesivo e comprovar que aquilo ali, aquele lugar é prioridade. Hoje eu não posso fazer isso. hoje eu só posso chegar e ir lá naquele banco amarelo. Se tiver uma pessoa mais jovem sentada, eu pedir, por favor, pode me ceder o lugar. A maioria levanta e cede. Agora, já sofri outras agressões, já sofri nas mais diversas. E aí, todo dia tem que ser esse aborrecimento, porque eu não viajo em pé, eu não posso, meu cordão arrebentou, eu ando com o cordão de girassol. Quem é que sabe o que significa aquilo? Mas é lei. Mas quem sabe? A gente encontra escrito aonde o significado daquilo. E aí, a gente tem que ser proativos, companheiros idosos. Eu, e eu acho que todos nós deveríamos fazer isso ao entrar no ônibus e encontrar essa dificuldade, dar uma aula sobre o cordão de girassol, dar uma aula e explicar, já que o poder público não faz isso. Eu, durante muito tempo, frequentei e participei do fórum de mobilidade urbana. o senhor do dentro da agência deve conhecer bem esse fórum. Essa agência me fez desistir de participar do fórum, porque era com quem a sociedade civil tinha que interagir, mas respeito pela sociedade civil. Nessa agência não existe. E aí, é onde eu falo da minha falta de diplomacia. Eu não respeito o que eu não acredito. Eu só respeito aquilo que eu acredito. Se isso é errado, então vou ter que me corrigir. Mas eu não posso respeitar a mentira. E aí, a gente se depara por vários órgãos que foram criados com outro objetivo, diferente daquilo que é apregoado. As agências reguladoras não regulam nada. Se nós não nos organizarmos, nos unirmos à iniciativa de um mandato desse, que é o primeiro mandato, quando foi marcada essa audiência, eu enviei para muitos mandatos daqui. São poucos aqueles que estão aqui hoje, e eu parabenizo esses. Agora, execro todos aqueles que tomaram conhecimento e não botam a mão e não levantam a cabeça quando é suas obrigações. Eu sempre falo, e não falo contra a comissão, nem contra a comissão que, as pessoas que compõem essa comissão que eu vou falar. Respeito, tenho muitos amigos nela, mas, como é que nessa casa, onde são promulgadas, estabelecidas as leis, nessa própria casa, tem que existir uma comissão do cúmplice? Como é que pode isso? Tem que ter uma comissão para que seja cumprida as deliberações dessa casa. é com esse tipo de coisa que a gente tem que conviver. E nós só vamos avançar nisso, companheiros idosos, quando nós estivermos agindo de forma coesa, organizada e unificada, para cobrar dos mandatos, para cobrar das comissões, das agências. afinal de contas, grande parte de nós somos aposentados. Vamos nos dedicar mais a essa luta com o tempo que a gente tem. É isso que eu faço, eu falo de acordo com a minha experiência, porque é o que eu tenho para falar. Agradeço a todos que estão aqui, vou falar um pouco diferente de todos aqueles que foram mais diplomáticos e dizendo que estavam felizes com o momento e com o número de pessoas aqui. Eu estou decepcionado, eu estou decepcionado. Enquanto que um tema desse, não lotar essa casa, não fizer fila lá fora para entrar, nós vamos continuar sofrendo a discriminação, a agressão dentro do nosso dia a dia. Muito obrigado, quero falar aqui com a mesa, na pessoa do mandato do deputado Munir, eu conheço há pouco tempo, mas nasceu assim uma afinidade espontânea mesmo, ele fala coisas que eu falo em outros ambientes, então, passa a ser a minha voz, mas ele sofre por isso, porque eu fico em cima ali, fico e vou demandar muito mais. A professora Sandra é uma querida minha, me ensina muito, hoje, essa palestra que ela deu aqui, vocês podem imaginar o que essa pessoa produz, o que acontece, ela hoje tem um problema muito sério, que é a falta de tempo. Queria eu que houvesse, mas não tem como resolver isso, porque ela já se dedica tanto que realmente a falta de tempo é a verdade da situação. O senhor me desculpe as minhas críticas e a minha fala com relação à agência, mas é isso que eu penso e foi isso que eu vivi durante o tempo em que eu me relacionei com a agência. Eu agradeço, peço desculpa, deputado, pelo abuso do tempo. Senhor Duarte, senhor Duarte, senhor Duarte, minha querida. Senhor Duarte, permite uma parte? Pois não. Eu ouvi a sua fala muito contundente, muito justa. Desde já, eu me coloco à disposição do senhor, se eu tiver alguma demanda ainda pendente com relação à AG Transp, assim que acabar a audiência pública, eu vou disponibilizar meu contato com o senhor pessoalmente e nós vamos tentar viabilizar uma solução. Desde já, já estamos à disposição do senhor, está bom? Muito obrigado e quero lhe dizer, o senhor acabou de botar um sirivivo no bolso. Eu vou correr atrás. Só um detalhe só. Por que é que os modais atuam de maneira diferentes? Quando a gente chega na barca, o momento de embarque, ele é retido e é aberto prioritariamente para as pessoas da categoria de prioridade. Por que é que no gentileza eu não tenho prioridade para embarcar? Por que é que nas linhas de ônibus aqui do centro ou de qualquer ponto final da linha não tem uma placa aonde possa se organizar uma fila de prioridade e entrar primeiro? A gente não vai ter problema no ônibus porque os idosos a prioridade vai entrar primeiro e não vai precisar brigar para sentar. no terminal gentileza espetacular o terminal mas peca nesse ponto você chega lá todas as pessoas entram no ônibus e aí o idoso ou a pessoa com alguma necessidade diferente tem que discutir tem que criar um clima ruim. eu infelizmente tenho criado esse clima ruim todos os dias porque eu não vou abrir mão viu companheiros idosos do meu direito e uma uma das culpas de a legislação o estatuto não ser obedecido e observado também cabe a nós porque nós não exercemos o nosso direito por diversos motivos por vergonha por faqueza por achar que não vale a pena e aqueles que exercem também são colocados de lado são encrenqueiros são velhos ranzins então fica aqui esse meu alerta esse convite para que a gente reaja obrigado deputado mais uma vez você teve que pedir para vir parar hoje eu não pedi para você encerrar viu hoje você falou mais dos palestrantes hoje obrigado pela sua intervenção você é uma das pessoas que lutou por essa audiência e realmente sentiu o direito de falar e expor dos pensamentos é uma fala justa e eu acho que a gente precisa realmente melhorar a qualidade do transporte público do estado do Rio de Janeiro principalmente para as pessoas idosas onde existem leis que tem que ser cumpridas bom dia a todos e a todas meu nome é Irma Taranto sou diretor dos conselhos vinculados da Subsecretaria de Direitos Humanos de Nova Iguaçu é um prazer estar ter sido convidado nossa equipe está aqui e quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que nós não vamos ficar faltando a audiência quando tiver não nós vamos estar aqui viu porque o nosso conselho tem a nossa presidente aqui a nossa Vanuzia o nosso secretário o nosso Cláudio que também é da equipe e eu peço licença a vocês porque nós vamos para um outro compromisso de agenda mas muito obrigado tem um boquetel ainda aí é então é complicado mas a gente está meio corrido mas é muito bom estar com vocês viu um prazer enorme já convidando para o dia 28 sim já peguei a data para ter uma audiência pouco específica para tratar sobre as instituições de longa permanência peguei a data e convido também vocês para ir em Nova Iguaçu visitar a nossa Subsecretaria de Conselhos e Direitos Humanos viu a gente está fazendo um trabalho muito bonito lá idosos estão juntos não vamos largar a mão de vocês está certo um beijo no coração de cada um valeu boa tarde eu me chamo Divino deputado sou da assessoria do deputado federal Raimond então estou aqui representando parabéns pela audiência ouvir bastante detalhes importantes para levar para o deputado e algumas questões simples até de anúncio de vagas de idosos no ônibus que município que não está sendo feito alguma regulamentação da lei então parabéns é só para mesmo registrar a presença da assessoria do deputado aqui obrigado tem mais alguém não gente finalizando finalizando aqui nós vamos servir um coquetel preparado pela Kátia e a Aline nosso xerife então eu queria que mais uma vez agradecer a presença de todos convidar a todos que sigam o nosso instagram da comissão que é muito importante para nós é convidar mais uma vez para a audiência pública que vai acontecer aqui na Lege no dia 28 na próxima quarta-feira às 10 horas é agradeço a toda a minha equipe é agradeço ao João secretário da comissão o Rafael secretário da comissão do transporte agradeço a todos os funcionários dessa casa a TV ALEGE a todos aqui que nos ajudaram a fazer essa audiência pública não havendo mais nada a se tratar dou por encerrado essa audiência pública muito obrigado que Deus nos acompanhe um beijo no coração de todas e todos a todos Legenda Adriana Zanotto